Música Homens Por favor, ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Homens Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma feia que não tem amor Vamos! Durvaldavim! Não faça como eu fiz Seja como hoje sou Não se entregue de corpo e alma Alma feia que não tem amor Se tem uma arca no rosto Em me amei de muito mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Amar como eu amei Se tem uma arca no rosto Se tem uma arca no rosto Se tem uma arca no rosto Em me amei de muito mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei